O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? Atenção! Atenção! O Brasil? Atenção! Um beijo que já está chamando Um beijo que tem que colocar o que o Sao Um beijo eu est Generador Mostechemos também a essaquela maneira Chamamou A gente tem que cuidar B도 que fez Atrasador Sim Não tem que�cem Não tem certeza, para que o senhoras e senhores que a autoridade, o senhoras e senhores, eu não sei o que é isso. Não sei o que você não quer dizer ou não, mas não é igual a única, mas é só uma espécie de uma espécie de pirâmide, mas não é igual a única, mas é só a palavra, mas é só um desfécie de barriga, Amém. A razão! Gol! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir Conheça, os pais, vocês estão nosology, eu agradeço, e o convivência de um espiritismo, e o que vocês fazem um coquetel, E eles fazem isso, Eles fazem isso, E ela, Eles fazem isso, Eles estão fazendo isso, Eles fazem isso, Para eles, E aí E aí Amém. Sim, 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 sim. Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto a equipe a gorila habita moderna yusuf hach esse é o nome é bani traneca na presa que para peri e quando a nori chari cara será chamada a equipe a peri a joe quer dizer mochino a você gravar a peri gixi mochino jacqueline a favor da bateria que atreve roby gana tome capace cansa rachidi tem uma recolha de emoção atrasse o rachidi Atenção! 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 Não, 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 não. Vum, 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 vum! Urgulado, mãe! Vem! Vem! Tem! Vem! 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 Antes de cair A bola absurdidade Como a propaganda A propaganda Como tes ...